O seu governador Eduardo Riedel, a Três Lagoas, para entregar obras de infraestrutura que somam mais de 125 milhões de reais de recursos próprios do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã, o governador e o prefeito já inauguraram a obra de implantação e pavimentação asfáltica da MS 320 no trecho do entroncamento da MS 440 Lote 3, com uma extensão de 31 quilômetros. Uma nova obra estruturante que traz progresso, desenvolve o município e a região, além de melhorar o escoamento da produção local, com investimentos de mais de 106 milhões de reais. E neste ato, o governador entrega a obra concluída de restauração funcional do pavimento, rede e ligações domiciliares de esgoto nos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida, proporcionando mais qualidade de vida e segurança para a população, com investimentos próprios do governo estadual da ordem de 18 bilhões de reais. Senhoras e senhores, iniciamos os pronunciamentos desta cerimônia, ouvindo as palavras do vereador Dr. Cassiano Maia. Meu bom dia a todos os senhores e senhoras. Aqui cumprimento o nosso governador Eduardo Rídeo, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa cidade, juntamente com o nosso prefeito, Angelo Guerreiro, e a nossa primeira-dama, Lady Diana. A quem cumprimento todos os colaboradores, secretários e diretores da nossa prefeitura municipal, meus colegas vereadores, secretários de Estado, senhor Hélio Pelufo, de infraestrutura, secretário Eduardo Rocha, da Casa Civil, todos da imprensa, os meninos da banda, que abrilhantaram mais ainda o evento. Senhores, aqui não se trata de bairros isolados, não se trata de Jardim Acácias, Oiti, Vila Alegre, aqui realmente contempla uma cidade por inteiro. Aqui realmente levanta a história de Três Lagoas e realmente urbaniza todos aqui que por aqui passam. É questão de minutos quem para aqui e contempla o tráfico e o trânsito que essa grande obra emblemática traz para Três Lagoas. A todos os envolvidos, governo do Estado, nosso governador Eduardo Rídeo, juntamente com o prefeito Angelo Guerreiro, que com soma de esforço e com a fiscalização e harmonia da nossa Câmara Municipal, conseguimos de forma rápida e eficiente trazer essa grande obra para Três Lagoas. Nós só temos a agradecer e com certeza o progresso vai transitar por aqui, governador. Nós muito obrigado e um excelente dia a todos. Nosso governador, cumprimentar todos os secretários de Estado, principalmente o secretário de Infraestrutura, meu ex-colega prefeito de Ponta Porã, muito bem concentrado, deixou para poder estar contribuindo junto ao nosso governador Eduardo Rídeo, que já está fazendo a diferença. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, em seu nome, cumprimentar os demais diretores e colaboradores do governo, principalmente aqui no setor do município de Três Lagoas, a toda a polícia efetiva, em nome aqui do coronel Gil Alexandre, cumprimentar todo o efetivo da polícia militar, também presente, em nome também do doutor Ailton, delegado regional, cumprimentar os demais delegados e os policiais civis também aqui presentes. Nosso presidente da Câmara, vereador Cassiano em seu nome, aqui o vereador Marcos Fazer, vereador Sargento Rodrigues, vereador Ben Aole, Ritão do Povão, vereador Ujuninho, nosso vereador de peso na Câmara Municipal, aqui presente também, nosso líder, vereador Tonhão, vereador aqui Wagner Silverado, vereadora Evalda, vereadora Silene, quem mais? Acho que os demais tiveram alguns compromissos e não puderam estar presentes. Em nome deles, cumprimentar toda a nossa equipe secretária, secretárias, diretores aqui presentes, imprensa, alguns moradores aqui presentes também, e dizer, pastor Eduardo Lopes, que muito nos honra com a sua presença, muito obrigado, né, aceitando assim o nosso convite. Nosso governador, primeiramente, gratidão, né, gratidão a todo, da equipe, nós estamos numa obra que ainda não concluída, 80% em andamento, nosso governador, no mês de julho, agosto, queria vir pra cá, eu falei, deixa pra vir no final do ano, vem junto com o papai Noel, né, é, isso é muito importante, que sempre papai Noel traz presente, né, e com certeza, o papai Noel não veio com a sua charretinha vazia, é, isso nós temos certeza disso, e estaremos, é, estaremos conversando daqui a pouco, né, e com isso, é, marcamos, agora já próximo ao Natal, mesmo, não somente essa custódia, a Jari Mercante, como a custódia do Andres, como já visitamos, a obra do Shopping Popular, e aqui está uma obra em 80%, acredito eu, ainda, até por conta que, junto ao nosso secretário, de infraestrutura, está aqui, o Asmar, que, todo dia, fica na minha cabeça, né, não sei se é eu na linha, ou na dele, ou vice-versa, né, eu acho que é ele, coitado, mas, é, com um acréscimo, de mais um, uma extensão, dessa obra, da Jari Mercante, que o nosso governador aceitou, que é a Ilson Carvalho Viana, então, por conta disso, é, que, ela está ainda em 80%, que aí nós, passa a contemplar, a segunda etapa, do bairro Vila Nova, que também, é, o nosso governador, tem esse, já, essa conversa conosco, e nós, estamos licitando, já da, quem morador da Vila Nova, essa é a etapa dois, aqui, que, nós fizemos uma permuta, com a primeira etapa, do bairro Vila Nova, então, o governo, está bancando, lá no bairro Vila Nova, e nós vamos, fazermos a pavimentação, de toda, a etapa, da segunda etapa, do bairro Vila Nova, aqui, com a obra, a obra, de drenagem, da Ilson Carvalho Viana, muito obrigado, por aceitar, cumprimentar, esse projeto, nós iniciamos, a conversa, aqui da Jari Mercante, na inauguração, da feira central, naquela época, fez dois anos, começamos, com oito mil, oito milhões, né, oito milhões, de oito foi para quinze, e de quinze, vou, vai, agora, vinte e dois, vinte e dois, olha só, Papai Noel, vem chegando, sempre, bonzinho, né, e não era, Papai Noel, na época, não era, agora, você vê, agora, Papai Noel, vem mais gordo, com certeza, e com isso, nós temos, essa gratidão, e nós, quanto município, nós, desenvolvemos, o outro projeto, que é dezenove milhões, praticamente, aqui a Jari Mercante, com a Baldomero Leituga, interligando, no bairro, Oiti, a Cássia, que está, atravessando, toda a parte, da drenagem, desapropriação, de vários quarteirões, para podermos, fazer os piscinões, de bacia, de contenção, né, chegando, uma obra, quase, aqui na casa, de 50 milhões, de reais, como aqui, o presidente da Câmara, mencionou, nós, estamos, desenvolvendo, trazendo, todo o progresso, nessa região, governador, e com isso, nós, estaremos, liberando, os projetos, futuros, aqui, para o Jardim Alvorada, tanto, é que, é um dos bairros, mais antigos, e os moradores, acabam, não entendendo, o porquê, até o então, o bairro, não foi pavimentado, nós, estamos, fazendo, as nossas obras, com muita, responsabilidade, que é, com drenagem, acima de tudo, macro drenagem, aonde, nós, não tínhamos, em Três Lagoas, vai resolver, 100%, nunca, é 100%, média, de 80%, nós, estaremos, minimizando, todo esse, alagamento, que, assola, os moradores, com o apoio, de um governo, lá no ano passado, quando eu, clamava, o nome, do Eduardo Hidl, era, para que nós, dessemos, sequência, as obras, que hoje, nós, estamos, praticamente, inaugurando, que é, uma dessa, a, a custódio Andres, a 320, e, também, o shopping popular, e hoje, né, aqui, com, secretário, de infraestrutura, ao meu lado, é, você, já desenvolveu, eu, preciso aproveitar, esse gancho, os projetos, que eu lhe pedi, para ti? Bom, chefe, acho que eu tenho, posso falar números? ou não? Não, não, melhor não, deixa eu conversar, com o nosso governador, mas, enfim, só, é, digamos assim, reforçando, quando se fala em Vila Nova, né, etapa 2, é, nós licitamos, já, essa obra, tá, tanto a Alvorada, também, etapa 1, tá, o prefeito pediu, para que nós fizéssemos, em três etapas, a primeira etapa, já foi licitada, agora, no início da semana, junto com Vila Nova, então, agora, para o início do ano, teremos várias ordens de serviço, com valores aí, digamos assim, em todas as gestões, nesses sete anos, da gestão Anjo Guerreiro, no último ano, vai ser o ano que nós vamos dar mais obras para Três Lagoas, isso eu garanto para vocês. É isso aí, parabéns aqui ao nosso secretário, a toda a equipe, a nossa Câmara de Vereadores, que tem aprovado o nosso orçamento, independente de indicação, vocês fazem parte dessas obras, pela confiança, não somente no prefeito Guerreiro, mas em toda a nossa equipe, então, vocês carregam esse legado com vocês, a Jari Mercante, na época, o então atual governador, Eduardo Rida, o secretário de infraestrutura, recebendo o projeto, e junto com o nosso ex-governador, Reinaldo Azamboja, que naquele momento, autorizando, esse aporte de 22 milhões, o nosso governador, estava perguntando há pouco, quanto que nós precisávamos, aí que Três Lagoas, ainda precisa para fechar 100% da pavimentação, eu estava dizendo a ele, que vou deixar, projeto pronto, recurso, já carimbado, com o apoio dele, de obras, se for, junto ao nosso sucessor, para dois anos e meios, três anos de obras de pavimentação, Três Lagoas está respaldada, olha só, isso, é inédito, é governador, então, com isso, graças a uma parceria, de governo de estado, independente de sigla partidária, com nossos deputados federais, e senadores, transitam muito bem, todos os gabinetes, e buscamos recursos, em todos eles também, que muito bem, nos confia, em nosso trabalho, e os projetos, que o secretário, está me entregando, obviamente, governador, que nós vamos precisar, para fechar a cidade, aí, todos eles, eu acredito, que com mais quatro anos, quatro anos, a frente, o próximo prefeito, estará fechando, 100%, os bairros e ruas, de Três Lagoas, as crianças, que queiram, conhecer, vão querer conhecer, ruas, de terra, vai ter que ir, em outra cidade, porque aqui, vai ficar, contemplado, os 100%, vocês podem ter certeza, disso, que a nossa equipe, ela é boa, a nossa turma, ela é boa, e os nossos governantes, nossos parceiros, são ótimos, junto conosco, aqui, então, essas obras, que ele acabou de mencionar, são, acima de 80 milhões, de reais, licitado, que nós já, vamos dar ordem, de serviço, acima, de 80 milhões, de reais, parabéns, Três Lagoas, parabéns, a todos vocês, mais uma vez, governador, Eduardo Rindel, muito obrigado, gratidão, né, e eu, sempre, aonde caminhava, eu, dizia, a população, claramente, que cada um, tem as suas escolhas, né, mas, nós sabíamos, por conta do que? Por amor a Três Lagoas, sempre dizia, isso não era por ego, de vaidade, momento algum, era por amor, e eu, como gestor, junto com nossos vereadores, e vereadoras, nós temos responsabilidade, acima de tudo, com a sociedade, com Três Lagoas, e isso, nós clamávamos, o nome do senhor, para que nós pudéssemos, estarmos, neste momento, não somente, no dia de hoje, como outros dias, como alguns moradores, como algumas pessoas, no dia que nós viemos, lançarmos essa obra aqui, duvidou, que essa obra, ela acontecesse, essas pessoas, hoje, deveria estar aqui, pegando o microfone, e dizer, olha, eu me enganei, eu confesso, eu peço desculpa, eu dobro o meu joelho, então, todos os dedos, das mãos, não são iguais, um som diferente, do outro, então, não faça comparação, sendo iguais, nós não promete, nós executamos, nós fazemos, as coisas, acontecer, diferente, de outros, que usam, apenas, palanque, para enganar, a população, nós não, o que nós falamos, nós assumimos, não faz curva, as obras, que nós anunciamos, não somente, em infraestrutura, nós temos, educação, nós temos saúde, esporte, agora, pouco, o secretário, Rialino, está ali, estava dizendo, ao nosso governador, para poder, intermediar, junto ao governo federal, que também, temos, um acesso, bom, tanto eu, como ele, para podermos, apresentarmos, projetos, no esporte, para o nosso município, que é pujante, também, que é um, é um celeiro, de profissionais, tanto no esporte, como na música, também, então, agradecer, a todos vocês, tem que, eu sempre digo, campanha, política, passa, tem que descer do palanque, embora, trabalhar, como nós, sempre assim, fazemos, ano que vem, tem novamente, eleição, nós queremos, que Três Lagoas, continue, nesse pleno desenvolvimento, para não termos, um retrocesso, em nome do Relíquia, Maestro Relíquia, cumprimentar, todos vocês, e, se nós não se vermos mais, muitas pessoas, um Feliz Natal, e um próximo ano novo, ano novo, que eu digo, as pessoas, diz assim, com muito dinheiro no bolso, descruza o braço, vamos trabalhar, porque o dinheiro não cai do céu, não, e um ano, para ser bom, depende de cada um de nós, essa é a realidade, né, na verdade, nós deixamos, estamos deixando o ano do 2023, para o ano 2024, mas quem faz a diferença, somos nós, não cruza os braços, e espera as coisas, caírem do céu, não, porque as coisas, acontecem, através do nosso esforço, e de nós acreditarmos, acima de tudo, as pessoas, que não acreditam, pois faça, para ela, acreditar em você, no futuro, ninguém é obrigado, acreditar em ninguém, mas nós temos, que fazermos, essas pessoas, que não acreditam, acreditar, essa, é a melhor resposta, e é isso, que nós estamos fazendo, sucesso a todos, porque eu tenho que, para o lugar, aliás, está todo mundo, com calor aqui, alegria, tivemos no ano 320, uma alegria, muito grande, poder voltar, aqui a Três Vagos, conversar, com vocês, um pouquinho, já salto, cumprimento, nosso prefeito, Ângelo, parabenizar, pelo trabalho, indo, para um próximo, e último ano, de um longo, ciclo de dedicação, e sem dúvida nenhuma, o Ângelo, vai deixar, a marca dele, registrada, na história, de Três Vagos, não tenho dúvida disso, aí vai continuar, contribuindo, com o estado, de Mato Grosso do Sul, é um agente político, é uma pessoa, que tem, conhecimento, de toda essa região, e já mostrou, do que é capaz, e o Tonhão, um dia, quando falasse, o Ângelo, vai ser candidato, em Três Vagos, eu falei, que Ângelo, é um Ângelo Guerreiro, aí eu conheci, o Ângelo, e falei, esse cara, ele é, é diferente, fala, anda, será que ele vai dar conta? Oito anos depois, olha o que ele fez, em Três Vagos, não só deu conta, como virou uma referência, entre vários prefeitos, do estado, de Mato Grosso do Sul, parabéns, pelo seu trabalho, complementar, a lei de dar, nossa primeira dama, sempre, eu falei, que nesse ano, eu não converso, de política, faltam 15 dias, daqui a 15 dias, eu começo a falar, de política, esse ano, eu não falo, de política, cumprimentar, a lei de vai, sempre ao lado, junto, nessa dedicação, com a população, de Três Vagos, nosso amigo Cassiano, presidente da Câmara, e seu nome, Cassiano, cumprimentar, a todos os vereadores, e vereadoras, muito obrigado, pelo apoio, que cada um de vocês, quem acreditou, nesse projeto, teve na caminhada, que foi dura, árdua, lá atrás, no ano passado, e se nós estamos, hoje aqui, a minha palavra, é de gratidão, a todo o time, que se envolveu, não acreditando, no Eduardo, acreditando, num projeto, claro que a pessoa, é importante, está junto, mas eu tinha, muito claro, um projeto, para esse estado, o que eu aprendi, aos oito anos, como secretário, do Reinaldo, ao longo, do período, em que ele esteve, e uma conjuntura, muito diferente, da que vivemos, hoje, mas ela foi construída, ela não caiu do céu, 2015, 2016, 2017, é a maior crise, que esse país já viveu, a gente perde um pouco, as referências históricas, do que aconteceu, no país, e no nosso estado, e naquele momento, tivemos que fazer, enfrentamentos duríssimos, na Assembleia Legislativa, quero fazer uma menção, aos nossos deputados, estaduais, aqui, deputadas também, e de lá para cá, nós viemos construindo, aquilo que a gente, pregava, como premissa, para se trabalhar, junto com os municípios, que é o equilíbrio fiscal, a capacidade do estado, ter recurso para investir, investimento, gera, atividade da economia, e é isso que a gente, conseguiu construir, nesses oito anos, e eu assumo um governo, com um projeto, que está, registrado, lá no, Tribunal Eleitoral, para cada área, de atuação, sob forma de projetos, não é, um plano de governo, alto, que fala de maneira genérica, ele está em forma de projeto, cada um deles, constituído, e que eu tenho perseguido, no dia a dia, da nossa gestão, um instrumento de administração, conhecidos, modernos, e que os secretários, todos, têm conhecimento, da sua área, e aqui, eu quero cumprimentar, o Hélio Pelufo, secretário de infraestrutura, dá um tchauzinho, para quem não te conhece, o Hélio é secretário, de infraestrutura e logística, fazendo um grande trabalho, no nosso estado, Eduardo Rocha, que está aqui, está lá atrás, Eduardo, obrigado, Eduardo, trabalhando na Casa Civil, administrando, a gestão política, do governo, e todo o time, de governo, que está aqui, presente hoje, conosco, e Ângelo, quando, a gente teve, na campanha aqui, a gente estava aqui, lá naquela rotatória, ali de entrada, tinha acabado de chover, era barra, e lã, e areia, para todo lado, e água, descendo, com força, eu vi os piscinões, aqui do lado, e o anjo tinha falado, 8 milhões, para fazer, já de mercante, depois, ele, com esse jeitinho dele, ele vai indo, vai indo, por ali, 15 milhões, ele falou, mas não pode ficar, aquela só de cima, está com 22 milhões, investimento, é o que chegou, e estamos aí, com quase 80%, mas a beleza, não é só, a obra, não é só, esse investimento, e como disse o Cassiano, já transforma, por si, só, Três Lagos, a gente, saiu lá da custódia, o Andres, veio vindo, aquela transformação, em frente ao SESI, passamos ali, na Feira Central, o shopping popular, sendo, erguido, 170 lojas, fizemos uma conta ali, 170 lojas, que vão estar presente, à disposição, da economia, de Três Lagos, 18 lanchonetes, junto, à Feira Central, aí entramos aqui, na Jari Mercante, com toda essa beleza, que está sendo entregue, aí ao longo desse ano que vem, e todas as adjacências, os bairros que foram entregues, à Rodovia 320, o Bruno está aqui? Eu vi o Bruno, estava com a gente ali agora, o Bruno, com toda a turma do Sindicato Rural, e agradeço também, a presença deles, à 320, que liga, Três Lagoas, a um eixo de desenvolvimento do Estado, vai bater lá na 377, desce, para Aralco, que começa a construir, ano que vem, e todo esse movimento, que tem acontecido, aqui na região do Bolsão, e no Mato Grosso do Sul, em todas as regiões, eles fazem com que o Estado, esteja em franco desenvolvimento, praticamente, não há espaço aqui, para não empregados, o Estado, com a segunda maior taxa de ocupação do Brasil, atrás só de Santa Catarina, e a terceira melhor renda média do país, que é muito importante, não é só o emprego, é o emprego com uma renda melhor, claro que a gente quer mais, e para ter mais, vamos industrializar, vamos educar, capacitar, e esse é o nosso desafio, quem está para trás, assistência social está aqui, aumentamos o FES, Guerreiro, você contou para o Guerreiro isso? 50% aumentamos o repasse para as prefeituras, para o fundo de assistência social, e nós estamos fazendo um trabalho, muito criterioso, no mais social, e assim deve ser, a gente tem que apoiar quem realmente precisa, e ontem eu estava olhando um estudo, lá em Brasília, com o Ricardo Paes de Barros, o Mato Grosso do Sul, tem condição, de não ter, nenhuma pessoa, com renda per capita, com menos de 550 reais, por mês, per capita, em uma família de 3.800, e é isso que a gente vai perseguir, e a melhor assistência social que tem, é o trabalho, e o emprego, e é isso que nós estamos fornecendo para as pessoas, é isso que nós estamos precisando. Eu ia ficar extremamente gratificado, o dia que chegasse, falava assim, o Estado não dá nenhuma bolsa ou assistência, para nenhuma família, é o meu sonho de consumo, que todos tivessem educação, e oportunidade de emprego, para ter a dignidade de sair de casa, e sair de casa de uma rua pavimentada, com saneamento básico na frente, uma boa escola para ir, um posto de saúde, tem emprego, e aí a gente vê a plenitude, do nosso desenvolvimento. E hoje, chegando aqui em Três Lagoas, a gente sente, um pouquinho dessa transformação. Como eu tenho andado todo esse Estado, e vou continuar andando. E guerreiro, você pode, ter a convicção, que no ano que vem, é o seu último ano, de mandar, você vai, finalizar, como eu comecei a minha fala, deixando o seu nome cravado, na história de Três Lagoas. E eu falei muito, que eu também quero ver, os municípios de Mato Grosso do Sul, com a totalidade das ruas pavimentadas. Assim como nós estamos trabalhando, nos 8 mil quilômetros de rodovias, e nós, nesses próximos 3 anos, vamos avançar, em mais de 2 mil quilômetros, de pavimentação, há 320 que aguardem a sequência dela, lote 2, lote 3, como eu falei, vai chegar na 377, no meu mandato, se assim, 3 agosto quiser, se o Ângelo e os vereadores não pedirem, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outro lugar. Mas se eles pedirem, nós vamos continuar, a 320. E a gente vai, sim, trabalhar, com o recurso próprio, do governo do estado, junto com o recurso das prefeituras, a pavimentação nos bairros. E a gente parte, do segundo nível, do municipalismo, que não é só o que demanda o executivo e o legislativo em termos de infraestrutura, está no nível do serviço. Aí vai entrar a saúde, educação e assistência social. Esses 3 grandes eixos, o município que quiser avançar de verdade em política pública, alguns fazem muito bem, aqueles que têm dificuldade, quererem, quiserem transformar, vai ter o apoio do estado, eu acho. E a gente também tem que dar um salto de qualidade no atendimento à nossa população. Como tem o regional aqui, começou, é um desafio, é um início, e a gente está trabalhando junto para deixar um grande equipamento à disposição de toda essa região que está aí entregue no campo da regionalização da saúde. Então a minha alegria é imensa e eu gosto desse tipo de agenda. Eu não venho para grandes atos, grandes eventos, eu gosto de arregaçar a manga e ver o que está acontecendo, ver as obras, qual é o problema, o que tem de dificuldade para a gente fazer as coisas andarem e estar acontecendo aqui. E nós vamos sentar com a Prefeitura Municipal, com os vereadores e vereadoras para decidir esses próximos três anos do meu mandato do que nós vamos deixar pactuado com o município de Três Vagôs. Eu estou colocando agora o orçamento de 24 junto com a bancada federal, quero agradecer aqui a toda a bancada, os oito deputados, os três senadores, senadoras, emenda de bancada, 60 milhões de reais para uma grande transformação da digitalização das nossas escolas. Estou vendo aqui o Arapuá News, ficou pronta aquela escola? Top. Chique. O próximo passo dela é além dela estar reformada, estruturada, professores motivados, é a digitalização completa das louças do ambiente escolar e no final do ano de 24, 100% das escolas terão fibra ótica chegando na escola. E aí a gente começa a ter também a transformação da nossa educação. Então, Guerreiro, quero lhe agradecer pelo carinho que sempre nos recebeu aqui em Três Vagôs, a todos vocês, agradecer a parceria, a gente não faz as coisas sozinho, nós temos que estar junto, de mãos dadas, discutindo o projeto, é assim que eu acredito que se faz resultado através da política, como eu comentei ali na 320, ontem eu estive em Brasília, conseguimos, quero agradecer aqui, Eduardo, com o apoio da ministra Simone, 2,3 bilhões de recursos para o Estado para investimento em infraestrutura rodoviária, rodoviária, é importante nesse momento do Estado, é importante para que a gente possa cumprir o objetivo de pavimentar esses mais de 2 mil quilômetros nesses próximos três anos, nessa primeira etapa de desenvolvimento desse ciclo de industrialização que está acontecendo, para que o Mato Grosso do Sul continue nessa rota e trajetória de crescimento, gerando oportunidade para as pessoas. Então, que Deus abençoe a todos vocês, um Feliz Natal para vocês, o Guerreiro, eu vou parar porque senão ele vai pedir mais, um Feliz Natal para vocês, a reflexão de final de ano que sempre fica, e aqui eu quero deixar para vocês, a gente está vendo aí notícia, é impressionante o noticiário como é pesado sempre. Nós estamos com três guerras no mundo, nós estamos na Europa, no Oriente Médio, uma barbaridade acontecendo, e nós estamos aqui, nos vizinhos da América do Sul, eminência de uma guerra, outra barbaridade, e nós temos que agradecer todos os dias da gente estar num Estado que está em construção e que tem perspectiva futura de paz, de desenvolvimento, de criação dos nossos filhos num ambiente que a gente possa acreditar. Aí é isso que depende de nós como Guerreiro Falou. Não é só um Feliz 2024, é um Feliz 2024 que a gente possa ajudar e trabalhar por ele, para que ele seja feliz e depende de nós. Feliz Natal a todos vocês, que Deus abençoe a todos. À direita, o pastor Eduardo Lopes, por gentileza, se apresenta aqui o Hamilton também, ele vai fazer, vai iniciar uma construção ali, qual que é o valor? Para 5 mil pessoas, sentado. E, naturalmente, quando nós desenvolvemos esse projeto, esse canteiro central ao meio, ele passa uma ciclovia e, como de fato é de competência da infraestrutura do Estado, nós não podemos fazer nenhum tipo de alteração no projeto. Está aqui o secretário, está aqui o nosso governador e está aqui o solicitante que não é somente para ele. Também, comércios que vão surgir aqui, eles, para poder atender as demandas, né, de estacionamentos, por conta que o nuflucro de irmãos da igreja são muitos, nós precisávamos aqui esses dois quarteirões que se transformasse em estacionamento 45 graus. É isso o pedido? Isso mesmo, prefeito. Isso mesmo, exatamente. Tem projeto? Projeto, não é eu, é ele, mas eu tenho aqui, aqui, ó, eu tenho um desenho, ó, por conta que já é no gatilho. Prefeito, considere acatada a solicitação de 3 a 2, de 3, que é um desenho. Obrigado.